Fala Doc, beleza? Aqui é o Fritz e hoje a gente vai aprender um pouco sobre raciocínio clínico. Vamos aprender de uma maneira didática e divertida a raciocinar os principais diagnósticos diferenciais de dor torácica. E Doc, após esse método, você não vai esquecer nenhum diagnóstico. Esse método foi desenvolvido por um americano e é chamado de método rifle, porém ele é mais conhecido como método em camadas. E esse nome tem um sentido. Você tem que imaginar um tiro diretamente no tórax de uma pessoa. Esse tiro provavelmente vai entrar pela parte anterior do tórax e sair na parte posterior. E a nossa tarefa vai ser imaginar cada camada em que a bala vai passar para realizar o nosso raciocínio. Bora desenhar então? Vamos fazer uma linha para organizar as camadas. Vamos começar pela pele, depois o subcutâneo, os músculos e ossos, a pleura, o pericárdio, o coração, o esôfago, a traqueia e a horta. Muito bem Doc, agora vamos por partes. Na pele, são patologias que você olha e consegue fazer o diagnóstico, podendo ser lacerações, como aquele corte de um trauma, pode ser uma queimadura, como uma queimadura do sol, pode ser uma mordedura. A epizóster é uma causa de dor torácica, podendo até simular um infarto. Outra curiosidade sobre a epizóster é que ela pode ser dolorosa mesmo antes de apresentar lesões dermatológicas, as famosas vesículas. Ótimo Doc, vamos continuar. Estamos agora no subcutâneo, e como na pele, você pode ver a lesão e fazer o diagnóstico. Por exemplo, ei, isso é um abscesso. Ou, olha, isso parece uma celulite. Muito bem, passando para os músculos, ossos e cartilagens, nós podemos encontrar deformações, geralmente causadas por trauma. E aqui Doc, você deve ter muita atenção. A principal causa de dor torácica, que aparece na emergência, está relacionada com a costocondrite. Uma dica de prática é que a dor da costocondrite é uma dor facilmente reproduzível. E é a mesma coisa se você pedir para um paciente espirar bem forte. A dor tem origem nos músculos do tórax, por isso, ao serem usados, acabam causando dor. Muito bem, temos agora a pleura. E lembre-se, o pulmão não sente dor, mas a pleura sim. E cara, para ter essa dor, você deve estar em contato com a PPP pleura. São os 5 grandes P's da pleura. O pneumotórix, a pneumonia, o embolismo pulmonar, o câncer pulmonar e a pleurite. Lembrar que a inspiração piora esse tipo de dor, já que estamos meio que encostando uma pleura na outra. Você pode perguntar para o paciente. Ei, você tem dor quando respira bem fundo? Se a resposta for sim, você já sabe o caminho que tem que trilhar. Ok, beleza. No pericárdio, vamos ter a pericardite como principal caso de dor. Essa é uma dor que se altera com a posição que o paciente se encontra. Muito bem, no coração temos as síndromes coronarianas, como um infarto. E cara, nessa lista, esse diagnóstico é o que deve preocupar mais você. Já aqui, isso pode matar o paciente. Outra causa de dor torácica de origem cardíaca é a miosite, uma inflamação das células cardíacas. Muito bem, passamos para o esôfago. E aqui encontramos uma das principais causas de dor torácica, que é a doença do refluxo gastroesofágico. Além disso, a esofagite, o espasmo esofagiano e a perfuração esofágica podem causar dor torácica. Perfeito? A dor torácica relacionada à traqueia é menos comum. Porém, para o nosso método de rifle ou de camadas, nós precisamos considerá-la. A traqueíte é uma inflamação da traqueia que pode simular uma dor torácica. E por fim, temos a aorta, que pode simular uma dor torácica por um aneurisma ou dissecção. Muito bem, essa é a nossa lista que você tem que pensar diante de uma dor torácica, que é um raciocínio formado em camadas que a bala de rifle pode passar. Ok, agora imagine que você está em uma emergência e chega um paciente com dor torácica. Os exames que mais vão ajudar você nessa diferenciação diagnóstica é o eletrocardiograma, o raio-x de tórax e as enzimas cardíacas. Isso vai ajudar a identificar um possível infarto ou uma possível patologia pulmonar. Você pode excluir ou incluir a origem cardíaca da dor com três perguntas. São elas, a dor é subesternal? Piora com exercício? Melhora com nitroglicerina ou repouso? No exame físico, você vai descobrir se a dor é reproduzível, pleurítica ou posicional. E adicionando tudo isso, você vai mensurar a pressão arterial nos dois membros superiores. Doc, eu espero que esse resuminho inicial tenha ajudado no aprendizado do raciocínio clínico e na abordagem inicial da dor torácica. Veja mais nossos vídeos, escute nosso podcast. Abraço! E aí